O ser humano depende totalmente da luz natural e artificial para a sua sobrevivência. Por isso, para iluminar residências, galpões para trabalhos diversos e áreas externas, é necessário levar em consideração o tipo da lâmpada, a potência necessária, o número de lâmpadas, assim como sua distribuição no ambiente, buscando melhor nível e iluminação homogênea. Vamos conhecer então os principais tipos de lâmpadas e onde elas devem ser utilizadas. A lâmpada incandescente é constituída externamente de um bulbo de vidro e uma base metálica. Em seu interior, existe um filamento de tungstênio e os suportes do filamento. Quando uma corrente elétrica passa no filamento, ele se aquece rapidamente e passa a emitir luz visível, num processo conhecido como incandescência. As lâmpadas incandescentes são encontradas em vários tamanhos, formatos e potência. Elas são muito utilizadas para iluminar interiores e também as partes externas. Tem como vantagens o baixo custo, a facilidade de instalação e de substituição. Além disto, elas podem ser controladas para produzir qualquer intensidade de luz, desde zero até sua potência máxima, com o simples uso de dimers. Como desvantagens apresentam baixa eficiência luminosa, uma vida útil curta, em torno de mil horas. Sua luminosidade varia muito com a variação de tensão e são lâmpadas quentes, que, dependendo do número delas, podem provocar aquecimento do ambiente. Estas lâmpadas são produzidas com o bulbo leitoso ou transparente, sendo que as de bulbo transparente devem ser instaladas com globo ou outro difusor externo, evitando o ofuscamento. As lâmpadas incadescentes são atualmente as mais utilizadas no meio rural. São lâmpadas de descarga, indicadas para iluminação de interiores de uma forma geral. A lâmpada fluorescente é uma lâmpada fria, que possui alta eficiência luminosa e vida útil média, em torno de 7 mil horas. Elas normalmente são encontradas na potência de 40 e 20 watts, com tamanhos padronizados em relação a estas duas potências. Podemos classificar as lâmpadas fluorescentes em três categorias, de acordo com o seu circuito de operação, ou seja, a lâmpada convencional, que requer para seu funcionamento um reator e um dispositivo de partida, conhecido como starter. A lâmpada de partida rápida, que não necessita do starter para partir, sendo necessário apenas um reator específico para este tipo de partida. E a lâmpada universal, desenvolvida para funcionar tanto para o sistema de partida convencional, como de partida rápida. O reator e as lâmpadas são montadas em luminárias metálicas, que são presas ao teto ou em outros locais de interesse. Existem vários tipos de lâmpadas fluorescente. Nesta peça de laboratório, você pode perceber as diferenças de luminosidade e cores existentes. Aqui você vê a branca natural, a branca fria, a luz do dia, a branca de luxo e a suave de luxo. Cada uma delas produz efeitos diferentes, portanto, é preciso conhecer estas características para utilizá-las no local certo. Além do modelo convencional de lâmpadas fluorescentes, existem também outros modelos como as lâmpadas em U, duplo U, triplo U, circulares, entre outras. Algumas delas possuem, inclusive, a base de rosca, igual à da lâmpada incadecente, com reator incorporado, facilitando o seu uso. O uso das lâmpadas fluorescentes nas residências e nos galpões está crescendo muito, principalmente pelo custo de operação menor, pela vida mais longa e pelo acendimento rápido, apesar de ter um custo de instalação maior do que a lâmpada incadecente. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com